Tem que estar recuado, velho. A gente tá voltando, a gente tá voltando pra C4. E vai ficar lá só o carcerado. Olha o tempo, olha o tempo! Não, 40 segundos. Vamos ver, é bastante coisa. Vai 40 agora, vamos chegar lá no bombe! Calma, garotinho, calma. Calma, ó, 30 segundos. É bastante coisa pra esse time aqui, velho. 30 segundos se nós estivéssemos na base, esse time ainda chega. Esse time é tranquilo, velho. Mano, 20 segundos, se nós estivéssemos ali da caverna, ainda dava, velho. Porra, que porra de dava? Vamos logo aí, cara! De 60 segundos, porra! Cara, como é... Não, porra, como é que o cara na areia matou todo mundo, porra? Mortão do empréstimo mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, minha sobrinha, me levou ontem pra pegar um empréstimo. F. Voltei a viver hoje, mas vi o jogo da fúria e morri de novo. F. 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 Olha, mosquito, vai ser um mosquito. A gente tá level 19, puxando level 20. Ué. O quê? Não, a arte tá aí. Vai ter rivalidade, vai ter rivalidade. Nossa! Isso vai ter uma rivalidade brava. Olha lá quem tá na frente. Já é lá o primeiro desafio dele, irmão. Quem que é, mano? É ali, ó. O primeiro. Ixi, mano. Aí não dá, pô. Aí não pode. Aí não pode. Já não basta no chat, velho. Ele pegou o nome e não vale nada, cara. O público mandou uma mensagem pelo Pix. Oi, Gal. Desabate. Um amigo meu já teve três empregos, todos que ele passa. Ele faz alguém ser demitido. Salve pra ele. Gabriel fala em Toledo. Olha lá. Ui. Ih. Olha lá. Caramba. Caramba, Yuri. Foi muito inteligente. O Yuri foi inteligente pra caramba. Parabéns, Yuri. Mano, que loucura. Mas você viu todo mundo, velho. Quem tá mandando interrogação, chegamos num momento onde o CT percebeu que o TR não ia ter tempo de plantar e não matou o cara. Porque se ele mata o cara, o cara ganha bônus. E o Yuri percebeu que ninguém ia matar ele se jogou do prédio pra ele ganhar o dinheiro, senão ele ia ficar sem dinheiro, velho. Esse é o CS que tá sendo jogado no Brasil agora, rapaziada. Foi todo mundo inteligente, velho. Todo mundo inteligente, velho. Ele falou que o Donk, ele é o jogador que ele faz tudo certo. Porque se é um jogo de tiro, o certo não é avançar, o certo não é recuar, o certo não é ser adulto, o certo não é valorizar, o certo é acertar tiro. E isso o Donk faz, velho. Então, ah, pô, o Donk tá jogando bilinear, o Donk tá jogando com o mouse invertido, o Donk tá jogando sem teclado, o Donk tá... Mano, ele tá acertando tiro? Ele tá certo, velho. Vai fazer o quê? Lula mandou uma mensagem pelo Pix. Oi, Gal, tudo bem? Eu estou procurando o contato do tio Paulo. Você tem o contato? Hein? Hein? Preciso fazer um empréstimo. Mano, out, mano. Suado? Vai ser no coração. Quem vai acertar primeiro? O BR-Liciano morre. Ele que mata. Ele não morre ainda. Ele não morre. Ele vai matar ainda aqui. Na face. Que isso? Que isso? Caraca, quem na face? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se esperou. Meu Deus. Pô, rapaziada, como não vai ter o jogo da 7 e meia, eu vou substituir o jogo que ia ter 7 e meia por esse Academy Sinner, velho. Quer fazer comigo, Tigrão, a 7 e meia? Vamos, velho. Na verdade, Gal, eu acho que você está moscando. Você não vai dormir depois do jogo, não, velho. Tem Bad News Cangurus contra Rooster na SWC Austrália. Caramba, hein, velho. Qual é, mano? Mano, numa treta daquele galão, aquele galão bolado ali que aparece nos eventos. E um canguru lutador de boxe. Quem ganha, velho? Porque tem uns cangurus pesados lá na Austrália, não tem? Você acha que aquele cara consegue trocar um soco nervoso com um canguru, tipo, alfa, boladão, velho? Aquele galão lá. Mas ele tem que trocar de soco vestido com a máscara, tá ligado? Beleza, uma balinha. Ele está defusando. Ué! Vamos! Ele parou de defusar. Ele já morreu. Ele parou de defusar e morreu na faca, velho. Caralho, parecia a vida real, né, velho? O cara, o CT ficou em choque, né, velho? Vou te bloquear antes de Live Pixel. Dilma, fã do Tigrão, mandou R$5,04. Poder sobre os outros é fraqueza mascarada de força. O poder verdadeiro reside no interior e está ao seu alcance. Você tem o poder, vem se apoderar de mim, gatão. G-U-S-T-U-S-O G-O-S-T-O-Z-O Aí! O que é isso? Menor infrator mandou R$5. Fala, Michelão. Estou aqui fora na arena aguardando todo mundo sair para fazer aquele arrastão top. Fiquei torcendo para algum time... Jogar o último jogo, mas infelizmente não deu. Não sei, velho. Valeu demais! Três, três, três! Valeu, valeu! É nosso! Os caras não vão, velho. Eles não vão. Eles vão ter que guardar, velho. 11 a 8, vambora, rapaziada. Vem! No gal. Eles vão? Então venha! Cara, inacreditável os caras aí nesse round, velho. Pô, sério mesmo, OJ. Muito obrigado, velho. Eles estão no Brasil, mas vocês não estão jogando contra os brasileiros antigos. Não, pô. Todo mundo fechadinho. Não é um martírio, velho. Assistir Pain Imperial, os times estão jogando bem. Olha lá. Olha lá, ó. Mano, será que o evento foi dominado por alguma milícia? Será que... Eu não sei, velho. Ah, ele já mandou um SOS. Ele já mandou um help. Pô, velho. Eu não sei. Eu tô acompanhando a interação do internal. Tem o Alemãozinho 221. E só depois da meia-noite, grão. Porque 2359 virou, né? Só depois da meia-noite ele já mandou. True. Que camp merda. Resumindo, tudo isso é culpa do Art. KS, KS, KS. Culpa do Art. Plot twist. O Art é o dono da Get Heal. Na verdade, é culpa do Apocão que não larga o UFC. O EAFC. Culpa do Apocão que deve estar jogando FIFA. Aí depois, Guerra é a Vida. Drogadaço de sono. True. E no final ele termina com dois velhos falando merda. Mano, é muito gode essa parada, velho. É muito gode. Mano, esse cara tá se divertindo. Não é? Tipo assim, mano. Ele tá curtindo a transmissão, mano. Mano, ele tá ali, velho. Tamo junto. 100%. Tamo junto, velho. Tamo junto. Navidad. Tchau! Tem no fundo. Paco.